Grandes enchentes aconteceram nos Estados Unidos e o resultado foi por causa de chuvas e derretimento, pois é, derretimento de neve. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, deixa o dedo no like e no final, deixa um recadinho pra mim pra saber se você gostou, né? Bom, então vamos lá, acontece que vocês estão vendo aí, grandes enchentes assolaram os Estados Unidos, pois é, e essas grandes enchentes castigaram o meio oeste dos Estados Unidos, a cheia do rio Mississipi testou as defesas contra inundações, que não se saíram tão bem assim, né? E acontece que lá no sudeste de Aioa e no noroeste de Linóis, grandes volumes de água decorrentes da chuva e do derretimento da neve, aconteceu esse estrago todo aí. Os níveis máximos desses rios na primavera provavelmente estarão entre os 10 mais altos de todos os tempos. Pois é, isso aí aconteceu por causa do derretimento da neve. E, gente, por que que isso aconteceu? Primeiro lugar, nós estamos na primavera nos Estados Unidos, entrando já, encaminhando para o verão. E segundo lugar, tivemos uma precipitação de neve muito, mas muito alta nesse local, né? Durante o curso do rio Mississipi, onde que tivemos uma precipitação muito alta durante o inverno. Então, as montanhas se encheram com muita neve. E é normal que, durante a primavera e o verão, essa neve vá se derretendo. E aí, o que acontece? Quando você tem volumes de neves muito altas durante esse período de queda de neve, acontece que ali, meus amigos, vai ter um volume de água muito maior. Então, por exemplo, o rio, ele atingiu um pico na área de Dubuque, no sábado, onde que ficou 7 metros acima do nível. O recorde é 7,8 metros, tá? Então, ele, por isso que estão falando, que muito desse lugar, cheia do rio, ele ficou, né, algo em torno, assim, de, entre os 10 mais. E, mas as autoridades ficaram ainda até meio que gratas, né, por terem construído um dique contra inundações há 50 anos. Porque, sem o muro, a cidade enfrentaria problemas muito maiores, tá? Então, ali, para vocês terem uma ideia, já é normal esse tipo de cheia. Tanto é que, por exemplo, em 1993, tá? Tivemos um grande impacto de inundação, que foram consideradas as inundações mais devastadoras da história moderna dos Estados Unidos ali. O nível dos recordes, o nível recorde dos rios, extensão de áreas afetadas, número de pessoas deslocadas, realmente foi algo terrível em 1993. Mas, acontece que, espera-se que essa inundação, ela diminua, à medida que a vazão da água e da neve derretida desça, né, os 3.700 quilômetros de extensão do rio, até em caminho lá para o Golfo do México, onde a maioria dos afluentes lá em Iowa e Linóis, e outros estados do meio-oeste, estão com níveis mais abaixo do que o normal, né, com a chegada ainda dessa vazão, ainda das cheias. Acontece que, sim, isso é normal. Tanto é que eles construíram um dique, tá? E, sim, tivemos uma queda de neve muito grande nesse último inverno, que provocou um derretimento acima do normal e, com certeza, uma cheia que deve ficar entre as 10 mais. Beleza? É isso aí. Gostou? Larga o dedo no like. Compartilha esse vídeo. Forte abraço. Até a próxima, pessoal.